E não vai não E não vai não E não vai não Players trying to knuckle up, bout to test my fucking nuts Stab on once and stab on twice, murdering some fucking nights Stab on once and stab on twice, murdering some fucking nuts Stab on once and stab on twice, murdering some fucking nuts Stab on once and stab on once and stab on once